Olá meus amores, na aula de português de hoje, nós vamos desenvolver algumas atividades na gramática, que é uma técnica gramática de vocês, né? Nós vamos fazer as atividades nas páginas 60, 61, 63, 64 e 65, tá? Tira tudo isso de atividade, todas essas páginas, vocês vão ter que ser uma atividade bem simples, bem rápidas, né? Nós vamos desenvolver juntos, então, todos com materialzinho, né? Pegue o material, coloque a data nessas páginas, né? Então, começar a partir da página de número 60, colocando a data e resolvendo. Essas atividades, elas vão abordar o conteúdo que nós estamos trabalhando, que é sobre os adjetivos, né? Adjetivo, oução adjetiva, adjetivo empatro, né? O grau do adjetivo, né? Então, vamos lá fazer as atividades? Então, na página 60, todo mundo junto aqui, ó, página 60, a questão de número 1, tá? Vamos acompanhar para que vocês possam concluir juntamente comigo, tá? Então, na questão de número 1, tá assim, escolha na relação abaixo, os adjetivos que melhor caracterizam os substantivos listados, sem deixar de fazer concordância adequada. Lembra que o adjetivo, ele tem que concordar em número, em gênero, né? Com o substantivo, né? Com a palavra que ele está qualificando, né? Ou caracterizando. Então, dentro do quadro nós temos os adjetivos penetrante, silencioso, infernal, corrente, fino, negro, empurgado, desentapado e esburacado, né? Aí, nós temos a letra A, a letra B, a letra C, D, E, F, na sequência, nós temos a letra G, H, I, né? Primeiro, nós temos o substantivo discussão. Quantos adjetivos do quadro mais se encaixam com o substantivo discussão? Vamos lá? Discussão se adequa mais com o quê? Com infernal, né? Discussão infernal, é o mais adequado. Voz, vai se encaixar melhor com o quadro adjetivo? Fina, né? Na letra C, nós temos água. Qual adjetivo que concorda com água? Corrente, né? Depois, olhar. O olhar vai concordar com o quê? Penetrante, penetrante. Depois, na letra E, nós temos ruas. Ruas vai concordar com o quê? Com esburacadas. Nós vamos ter que adequar esburacada ao substantivo. Então, se é ruas, tem que ser esburacadas. Cadernos, vai ser o quê? Desencapados. Cadernos desencapados. Tem que concordar com o número também, né? Pele. Pele vai ser o quê? Engulgada, né? Tem que ser o mesmo gênero. Depois, nuvens. Nuvens vai ser o quê? Negras, né? E, por último, cidade. Cidade, a gente ia falar que era o quê? Silenciosa. Então, o adjetivo, ele tem que concordar em número e em gênero com o substantivo que ele caracteriza, né? Então, essa ficou a resposta, né? O gabarito que nós acabamos de fazer é a questão de número 1 da página 60. Agora, vamos para a questão de número 2. Vamos juntos para a questão de número 2. A questão de número 2 está assim, ó. Complete as frases da parte com os adjetivos adequados. Então, nós temos a frase A, a frase B, a frase C e a frase D. Vamos ver. A farra do aluno estava... E aí? Farra, uma característica para farra. Pode ser o quê? Amassada, né? Pode ser suja. Pode ser embulgada, rasgada, limpa, né? Tem várias opções. Nós já colocamos uma sujeção. Olha, observa qual é a opção que você queria colocar, né? Que filme triste, que filme alegre, que filme contente, que filme horroroso, né? O mar está muito agitado, manso, né? Calvo. A salada de fruta está gostosa, deliciosa, né? Então, a gente já colocou essas opções aqui dos adjetivos, mas vocês podem colocar outras opções. Então, fizeram junto comigo? Vamos prosseguir agora para a próxima página. Então, vamos lá. Nós vamos agora para a página de número 61. Página 61. Na página 61, nós vamos fazer a questão de número 3, né? Na página 61, nós temos a primeira coluna, né? E nós vamos enumerar a segunda de acordo com essa primeira, né? Então, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Próximo. Número 1. Abre com frutos. 2. Ganho do mês. 3. Amor de pai. 4. Casa com flores. 5. Hino do Brasil. E 6. Ideias de gênero. Então, nós vamos perceber que na primeira coluna, na outra coluna, nós temos locuções adjetivas. E na segunda coluna, nós temos os adjetivos correspondentes a essas locuções adjetivas que estão caracterizando os substantivos, né? Então, hino brasileiro, né? Corresponde a qual locução adjetiva? Corresponde ao quê? Vamos lá. Hino do Brasil. Então, ficou número 5. Depois, casa florida. Corresponde ao quê? Casa com flores. Número 4. Ideia genial. Ideia de gênero. Número 6. Depois, ganho do mês. A mesma coisa do quê? Ganho do mês. Salvo. Então, vai ser número 2. Amor maternal vai ser a mesma coisa que amor de pai. Número 3. E por último, árvore frutífera vai ser árvore com fruto. Número 1. Então, a segunda coluna, a sequência ficou 5, 4, 6, 2, 3 e 1. Ok? Vamos para a próxima questão ainda da página do número 61. Nós vamos para a questão de número 4. A questão de número 4, tá? Escreva as frases a seguir, acrescentando adjetivo. As frases estão acrescentando adjetivos no lugar dos símbolos indicados. Então, no lugar desse símbolo vermelho no i, nós vamos colocar adjetivos. A gente vai escrever a frase toda, tá? Então, na letra A tem assim, ó. Há casas. Há casas. Aí vem o que? Em todas as ruas. O que a gente pode dizer? Há casas grandes em todas as ruas. E aí, uma parágrafo que a gente pode dar na ruas. Todas as ruas bonitas, né? Então, essa é uma sugestão de resposta, mas vocês podem colocar outras opções, ok? As mulheres estão na cozinha. Então, vamos lá, ó. As mulheres sábias estão todas na cozinha amarela, ok? Então, essa é também uma sugestão de resposta para vocês, ok? Então, agora eu vou, ó, prosseguir fazendo a correção ainda da página de número, né? Fazendo com vocês, né? A página de número sessenta e um. Vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos assim, o cachorro latiu para o galo. Então, ó, o cachorro zangado latiu para o gato danado. Essa é outra sugestão de resposta. Na letra D, nós temos assim, os carros vão devagar na pista. Os carros velhos vão devagar na pista esburacada. A gente vai pegar ela mais macio para que vocês possam visualizar. Deixa eu apagar aqui a página de sessenta, que vocês já avisaram comigo, né? Para que eu possa escrever o restante. Agora, na letra E. Na letra E está assim, ó. O rio corre e o pôr do sol se apresenta, ó. Então, vamos recapitular como é que ficou na letra A. Essa é a primeira sugestão, né? No lugar do C, a gente colocou o adjetivo grandes e A com o adjetivo bonitas. Na letra C, no lugar possível, a gente colocou o adjetivo sábias e amarelo. Na letra C, a gente colocou o adjetivo zangada e danada. Na letra E, nós colocamos o adjetivo velhos e esburacada. Na letra B, na letra E, nós colocamos extenso e colocamos o adjetivo belo, né? E para finalizar essa questão, né? A gente pulou, a gente já fez primeiro para a questão de número 5, né? A gente vai trocar a tela. A gente fez primeiro a 5. Agora, a gente vai fazer a questão de número 4, tá? De número 4, está pedindo para a gente preencher as cruzadinhas. Com os adjetivos 4, siga as dicas. Então, nós temos o 1, o 2, 3, 4, 5, né? Depois, eu vou apagar aqui, que você já fizer a correção, né? Depois, vem a questão de número 6, o item 6. Depois, vem até o item 7, a questão de número 4, né? Então, vem assim, ó. Quem nasce na Itália, vai ser o quê? Ita-li-ano. Adjetivo 4, vai ser italiano, né? Mas, pro Adjetivo 4, ele se refere à origem, né? Depois, natural de Salvador. A gente vai falar que ele pode ser, é, um cara da Bahia. Se tem Salvador da Bahia. É, um cara da Bahia. Ou, só-tero-po-li-tano. Só-tero-po-li-tano, tá? Depois, nascendo na China, vai ser o quê? Chinês. Depois, na número 3, quem nasce no Nordeste, vai ser o quê? E aí, quem nasce no Nordeste, vai ser o quê, gente? Nordeste, 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 Nordeste. A gente vai chamar de... Acho que eu pulei uma, né? É, Nordeste, Nordeste, Nordeste. Na vertical, Nordestino, né? Pulei não. Nordestino, ok? Número 5, natural do Rio de Janeiro. Quem nasce no Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, a gente vai falar que ele é o quê? Carioca. Depois, nascido na Bahia, baiano, né? Salvador, Sobretudo, portanto, Bahia, baiano. E natural do Recife, vai ser o quê? Recife. 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 E, por último, a número 8, vai falar do nascido na África. Vai ser o quê? Africano, né? Então, esse ficou cabalito na questão número 4, ok? Então, nós tentamos a página de número 60, a página de número 61 e a gente vai prosseguir fazendo as próximas páginas, ok? Vamos, já colocando a data na página de número 64, tá? Mas, meus amigos, a gente já colocou 63 na 64. Não, na 63. Lá na página 63, a gente vai colocar a data pra gente resolver agora, ok? Então, vamos lá. Na página de número 63, na questão de número 1, o enunciado aparece na seguinte forma. Vamos lá? Vamos dizer juntos? Um índio, Caetano Veloso, um trecho, tá? Acho que é uma música de Caetano Veloso. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá em uma velocidade estanteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro estante, depois de ser exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros nas fontes de água líquida. Mais avançado que a água avançada, das águas avançadas, das tecnologias, né? Desse texto, né? A gente vai querer responder essa proposta. Escreva de acordo com o texto os adjetivos correspondentes a cada substantivo a seguir, né? Então, vamos lá? Na letra A, nós temos estrela. Já colocou uma estrela, uma substantiva estrela, já colocou lá no texto. Qual é o adjetivo que está dando a característica da palavra estrela? Vamos colocar lá no texto? Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Então, esses são os adjetivos que se referem ao adjetivo estrela. Velocidade. Velocidade. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Estonteante. Este vai ser o adjetivo, ok? Registrei no livro de vocês. Estonte. Estonte. Estante. E pousará no esfero sul, na América, num claro estante. O estante, ele é o quê? Claro. Da água. Qual vai ser o adjetivo? E depois de terminar a última nação indígena, o espírito dos pássaros da fonte da água, ou de água límpida, né? O adjetivo vai ser límpida. E na última alternativa, tecnologias. Qual a característica de tecnologias? Mais avançados, que é a mais avançada das avançadas das tecnologias. Vai ser o quê? Avançadas. Então, nós tentamos de responder a página de número 63, a questão de número 1. Agora nós vamos para a página número 64. Então, se eu acompanhar a tira, então vamos lá prosseguir. Preencha os espaços abaixo, empregando o grau superlativo. Lembra que o grau superlativo é quando ele expressa o máximo da característica. Lembra que o grau superlativo, ele pode ter duas formas, né? Ele pode ter expressa através de duas palavras, né? Que ele vai ser acompanhado um adverbio para modificar essa característica, né? Talvez entre essa característica. Ou ele pode ser expresso através de uma única palavra, né? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o grau superlativo sintético. Uma única palavra para expressar, né? Então, vamos lá. Muito difícil é a mesma coisa que o quê? Dificílimo, né? Então, ó. Tem um acento aqui, ó. Dá uma palavra proparoxílimo. Magro, muito magro é o mesmo que o quê? Magérrimo. Pode ser magérrimo, também pode ser macérrimo, tá? Essas duas opções. Muito cheio é a mesma coisa que cheiíssimo, tá? Cheiríssimo, a gente escreveu errado, né? Devo arrumar que é cheiíssimo. Não é conceito. Dois S, desculpa. E o acento agudo, né? Depois, muito rico é o mesmo que riquíssimo, também é acentuado, tá? E muito comprido é a mesma coisa que compridíssimo. Então, essa ficou as opções na questão de número dois, né? Então, ficou dificílimo, magérrimo, cheiríssimo, riquíssimo, compridíssimo, ok? Na questão de número três, indique o grau comparativo dos adjetivos dos dados, das frases a seguir. Lembra que o grau comparativo, ele pode ter três formas. Lembra que a gente explicou? Grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade, grau comparativo de inferioridade. Então, vamos ver as frases? O palácio é mais alto que a casa. O palácio é mais alto que a casa. Estou fazendo uma comparação de forma o quê? Superior. Então, eu vou falar o quê? Grau comparativo de superioridade, ok? Depois, vem assim, ó. Luísa é tão estudiosa quanto. Rui. Isso é tão quanto, eu vou falar que é um comparativo de igualdade. Depois, na letra C, a casa é menos ventilada que o apartamento. Eu estou fazendo uma comparação de inferioridade. E a letra D, na questão de número três, o sapato é mais confortável que a sandália. O sapato é mais confortável que a sandália. Então, eu vou falar que é um comparativo de superioridade. Então, se eu estou usando a expressão mais que, superioridade, menos que, inferioridade. Então, quanto? Igualdade, né? Então, ficou superioridade na letra A, inferioridade, ó. Igualdade na letra B, inferioridade na letra C e superioridade na letra D, ok? Vamos proceder agora? Nós vamos fazer a questão de número quatro. A questão de número quatro foi assim, ó. Complete as frases com um comparativo de igualdade. Se é comparativo de igualdade, a gente vai usar a expressão o quê? Tão quanto, né? Então, eu vou usar aqui, ó. A baleia é tão forte quanto o tubarão. Então, a noiva é tão bonita quanto o noivo. Depois, o trabalhador é, ó, tão importante quanto o padrão, ok? Então, quando estiver sempre com um comparativo de igualdade, nós vamos usar a expressão, então, quando? E entre essa expressão nós temos o adjetivo, ok? Na característica. A questão de número cinco, vamos lá, a questão de número cinco? Não, a questão de número cinco, desculpa. A questão de número cinco, vamos lá fazer? Tá fazendo, falando assim, ó. Dê o superativo dos seguintes adjetivos, né? Lembra que nós temos superativo com uma única palavra, que a gente vai falar de forma sintética. A gente vai usar a expressão na forma sintética. E nós temos o subgrão superativo, que a gente vai usar na forma analítica. Então, nesse caso aqui, vamos escolher a forma sintética, né? Então, vamos lá. Número cinco, na letra A. Belo, vai ficar o quê? Belíssimo. Na letra B, nós temos forte, vai ficar fortíssimo. Na letra C, atencioso, vai ficar atenciou-zi-ci-mo. Deixa eu escrever para que eu faça para vocês lerem, tá? Baixo, vai ficar baixíssimo. Depois, na letra E, agradável, vai ficar agradabilíssimo. Então, ficou velhíssimo, fortíssimo, atenciosíssimo, baixíssimo e agradabilíssimo. E para concluir esta página, a gente vai fazer a versão de número seis, né? Leia as frases abaixo e coloque C para o grau comparativo e S para o grau superlativo. Saulo é tão feliz quanto Bremo. Eu estou fazendo uma comparação ou eu sou uma expressão máxima na característica? Eu estou fazendo uma comparação. Então, vai ficar a letra C. Os alunos ficaram alegríssimos. Expressão máxima na característica, então vai ser superlativo. O sorvete é menos doce que o suco. Eu estou fazendo uma comparação de inferioridade, né? Depois, a aniversariante estava lindíssima, expressando máxima na característica. Então, é superlativo. Sandra é mais estudiosa que Júlia. Estou fazendo um comparativo. Então, nós fizemos a questão número seis da página sessenta e quatro, né? Então, esse pouco, essas, né? São as sugestões, né? Os gabaritos da página sessenta e três, da página sessenta e quatro. Agora, para concluir, nós vamos fazer agora, para finalizar a atividade proposta de hoje, nós vamos fazer a página de número sessenta e cinco. Vamos lá para a página sessenta e cinco? Então, vamos finalizar a página de número sessenta e cinco, né? A questão de número sete está assim. Complete as frases abaixo, usando comparativos melhor, pior, maior ou maior, referente aos adjetivos entre parentes. Então, no lugar de bom, né? Que o parente está bom, vai ficar. Doce é melhor do que sorvete. Sua fazenda é, no lugar de grande, a gente vai contar o quê? Maior, né? Do que a dele. No lugar de grande, seu gato é maior, né? No lugar de grande, maior. Depois, no lugar de ruim, seu time é pior. No lugar de pequena, tem uma bola menor. E no lugar de bom, a gente vai colocar o quê? Ter amigos é melhor, ok? Agora, na questão número oito, a gente vai completar de forma que a gente indique o grau comparativo de inferioridade. Na letra A, se é comparativo de inferioridade, a gente vai colocar primeiro. Menos que, né? Cada espaço é uma palavrinha. Depois, aqui tá, ó. Menos que, né? Então, ó. Sandra é menos triste que a irmã. José é menos o que é do que o Luiz. Paulo é menos educado que Bernadette. Depois, a gente vai colocar o comparativo de superioridade. Então, vai ficar, ó. A sala é mais decorada que a cozinha. Sorvete de chocolate é mais gostoso que o de creme. O gato é mais esperto que o cachorro, né? Então, primeiro, espaço é mais. E no segundo, que. Na outra é mais. Depois, que. Ok? E, para finalizar, nós vamos fazer a questão de número nove. Onde a gente vai pegar e criar frases com um grau comparativo, tá? Primeiro, a gente tem que fazer a letra A, letra B, letra C. Com os adjetivos e com os substantivos que estão propostos, tá? Então, a gente vai avançar a letra A. E a letra B aqui, ó. Vou vir aqui para vocês visualizarem. E aí, faço vocês mesmo como fazer, tá? Do mesmo jeito que é essa daqui, tá? Então, ó. A festa é mais. É menos agradável porque. É. Que o passeio. Então, aqui eu tenho que dar o comparativo de inferioridade. O passeio é tão agradável. Do que a festa, tá? É. Comparativo de igualdade. E aqui, a gente vai fazer o comparativo. Comparativo de inferioridade. De superioridade. Do mesmo jeito que você vai fazer a letra B, ó. João não é menos inteligente que João. João não é tão inteligente que Lucas. Lucas. É. Ok? Lucas. E a última a gente vai colocar, ó. João é mais inteligente que Lucas. Na outra você vai fazer a mesma coisa, ó. É. O anão é menos valente do que o gigante. Depois a gente vai colocar a igualdade, ó. O anão é tão valente quanto o gigante. Ok? E por último, vocês vão colocar o anão é mais valente do que o gigante. Ok? Vai ficar do mesmo jeito. Você vai modificar os produtos antigos e o adjetivo que tá sendo comparativo. Ok? Então, nós concluímos a questão de número 65. Por hoje, é a atividade proposta por hoje. Ok? Então, se for necessário, voltem a outro vídeo e vai registrando no livro de vocês na gramática. Ok? Beijo, meus amores. E até a próxima aula. Tchau.